Caralho Luciano Huck! Essa antiga era MTV Cribs, tá entendendo? John Turro. Isso aqui vai virar um vídeo pro canal de lives. John Vlogs fora de contexto. Se inscreva no canal. John entrando. Bora, vai. 3, 2, 1... Seja bem-vindo ao primeiro John Cribs. Dessa vez estamos aqui na casa do Lincoln Lau. Caça não, né? A gente pode ver que aqui nós temos uma mansão. Uma Land Rover parada na frente. O homem está com a grana. Tá achando que seis mundiais foram à toa? Não. Tem aqui a Land Rover. O carro dele favorito pro dia-a-dia. Você tá achando que é Land Rover? Não, Land Rover é carro velho dele. Essa X6M Competition. Ó, o cara tá também fazendo uma academia aqui no subsolo. Renovando. Os materiais aqui aparentemente estavam meio velhos. X6M Competition, vamos dar pra abrir. Está trancada. E por isso a gente vai ter que subir e já falar com ele pra entender qual vai ser. Já tá chegando, entrando assim? Tá xingando, pai. Opa! O meu parceiro aqui! Fala da Lincoln Lau. Porra, tô imaginando essa casa hoje aqui com o Joe Crabbs. Nosso primeiro episódio. Fala comigo. Faz um tour de como tem essa mansão louca que você hoje está aposentado morando. Eita! Vamos. Vem pra mansão do Lincoln Lau. Tem banheira do Gugu, tem piscina, tem tudo. Aqui tá tendo. Vem aí, entra. Fica à vontade. Tá em casa. Entrando aqui na sala, temos o que Lincoln Lau? Aqui, ó. As escadas de sarongas. As escadas. Cada piso desse aqui, que é o risco aqui ó. Cada um desse aqui é 50 mil, né? Tem que pisar com cuidado. Piso diretamente importado da... Itália, né? Itália. Piso italiano. Esse quadro veio lá de Dubai agora. O Sheik mandou? Não, senhor. Cuidado, hein? Ah, não é possível que você foi escolhido nos R$90 milhões. Ô, Sheik. O que você sabe? Não, esse aqui também. Ali, me come to Dubai. Esse aqui, né? Esse aqui veio lá na Índia, né? Baneiro. O que você tem? O que você tem? Tá viajando o mundo então agora? Lá você é? Você só quer saber de viver? Aqui é a salinha mesmo. Nunca usei essa sala, né? Pra gente com TV. Nunca usei. Nunca usei. Ah, não. Acende pra gente ver a lareira. Entendeu? Tem um cineminho. Acende pra gente ver a lareira? Nunca acendi. Nunca acendi isso aqui. Aí tem um somzinho ali. Tem um som no pé e tal. O coro come aqui, às vezes. O coro vira uma festinha aqui, senhor. Não, senhor. O mesinho fica doido. Já tomei duas minhas. Aí tem a mesinha de jantar. Padrão. Aqui. Como podemos ver, Nicolau tem um bom gosto de vinho. Tá achando que é qualquer vinho que o bom me toma? Angélica, rapaz. Bomba, zapata. Suplemento, pai. Esse aí é do Pitão, né? Angélica, zapata. Nem sei se tem ainda. Esse aqui é um dos vinhos mais sofisticados e deliciosos do mercado. Faz tanto dinheiro. Cuidado aqui. Pai, esconde essas bobas, pai. Não mostra. Isso aqui é vitamina B12. Aqui nós temos aqui, ó. O kit da Angélica, zapata. Cadê a Angélica, zapata? Poxa, fake news. É só a caixa. É do Pitão esse aqui, né? Não, deve estar ali, ó. Mas esse aí é do Pitão que ele trouxe da outra casa dele. Hoje a Angélica, zapata, já tomaram. Aqui é a Isabel que cuida de nós. Nós damos um trabalhão para ela. Vamos, Isabel. Dê um alô para o John Frips. Vem, Frips. Aqui está a Isabel fazendo o quê? Obrigado. Está fazendo a carninha. Fala com a gente aqui. Como é que funciona a rotina. Esse cara é muito chato? É um amor de pessoa. Amor de pessoa? Eu não vi que ele queria. Está na dieta ou está furando? Está na dieta certa. Hoje é um passeio na faixa. Um passeio em branco. Qual a dieta dele de hoje? Chilapia, arroz, salada. Rapaz, top. Então já já a gente vai desfrutar dessa bela de uma tilapia. Aqui tem um quarto de visita, ó. Tem um quarto de visita aqui, ó. Marco conhece bem. O Marco já dormiu aqui. Eu também já dormi aqui. Aqui tem um quarto de visita, banheiro e tal. O prédio, suíte. A TV ainda tem que arrumar. Lembrando que você chegou aqui há quanto tempo? Três meses. Três meses e dois a gente estava viajando juntos. Eu não estou na casa. Cuidado aqui que o cachorro pisou no cocô agora. Aí está cheiro, nem passa a morte. Eita! Fizeram uma bagunça agora. Aí tem uma piscininha aqui, ó. Aí tem um gramadão lá. Piscininha, gramadão, solzinho, churrasquinho. Aí TV aqui, aí tem frigobar. Aqui a gente faz um churrasco, né? Tem a churrasqueira ali. Rapaz, foi pisar no cocô logo agora que a gente vai fazer um tour aqui fora. Chegou a visita, vocês me fazem isso. Aí não dá. Vamos pro primeiro andar, pra entender como é que é. Vamos subir no deconal. Passa pra nós. Aqui só vai subir quando eu namorar. Senão não sobe ninguém. Aqui é difícil. Esquece. Aqui é pra... Só vou trazer uma em casa quando tu casar. Aqui é um quarto de visita também. Não sei se tem gente aí. Oi? Não. Aqui não tem cama ainda, eu acho, né? Usou aqui uma bateria. E tem mulher aqui. Tem, é? Morando aqui ou dormindo aqui. Tinha mulher. Tá com cheiro de perfume. Cheiro de perfume. É a prima do Peter tá aí. Não vamos entrar porque tem coisas que não é nossa. Vamos aqui no primeiro quarto. Isso aqui é a suíte do Nicolau. Do Nicolau. Aí eu montei o PCzinho aqui. Aqui é onde o homem ganha seu dinheiro. Aqui é onde faz dinheiro. Ou é ali? Não. Ali é de... No futuro talvez seja ali, mas por enquanto eu tô aqui, né? Aí eu montei o PCzinho, tem outra mesinha lá, né? Aí eu botei medalha, troféu, umas paradinhas. De que que é esse troféu aqui, Nicolau? Fala pra nós. É das antigas, 2010, pô. Esse 2010. Aí tem essa aqui, 5 Pan-americano, 6 Mundial. Campeonato de 2005, 2007, 2006. Aquele foi o primeiro Pan-americano no México, 2006. CSGO? Não, 1.6. 1.6, primeiro lugar. Olha, Evolution Cyber Games Cup, 2007, terceiro lugar. É a época de Lan House, é. É a época de Lan House. E o Major? Não sobrou nada do Major pra vocês? O Major, eles deram só troféu. O Major, o maior campeonato do mundo, eles deram só troféu e nenhum jogador ganhou medalha. Nenhuma medalha? Nada? Um anel, sei lá, qualquer coisa. Zero, zero. Doideira, eu falei, pô, era pra ter, eu acho que se em todos os campeonatos tivessem medalha, era pra ter mais de mil medalhas aí. Só que a maioria dos campeonatos grandes eles deram só o troféu. Caraca. Aí o troféu ainda fica com a realização. Joga aí o nome do Lincoln na tela com o tanto de campeonato que ele já ganhou. Aí o closet aí, por favor. Cadê? Vamos pro closet. Mostra pra nós um pouquinho das suas roupas. O que que nós temos aqui? Aí aqui a mulher que botou tudo certinho, roupa íntima, né? Eita, não, nós não quer ver cueca, né pai? Meia. Quer ver? Pô, mostra pra nós um pouquinho do seu estilo, seu C. Aqui foi a mochila que eu ganhei lá da Suite Master, né? Do programa, né? Aqui ó, MTV. Aí aqui os tênis, né? Tem uns tênis, inclusive tem um tênis seu aqui, ó. Olha! Esse aqui é meu. Esse aí eu tô falando pra você pegar milhão. Mas é seu, já é nosso. Já roubei o seu também da Vitória. Camiseta, mais duas malas que eu comprei agora que a minha quebrou. Calça, tudo dividido. O Mark indicou essas malas? Aí camiseta aqui, jaqueta, moletom e tal. É isso aí o curso do Nicolau, né? De boinha. Ladrão. Esqueça tudo. A melhor parte tá chegando ainda. Vambora. Aqui no quarto, podemos ver que você é o cara que coleciona perfume. Não, não é coleciona. Tem um cheiro pra cada mulher. Cara, ó, que eu gosto muito. Esse... Esse aqui que você me apresentou, cadê? Rapaz, cuidado, esses perfumes aqui. Poxa, esse já ia diferenciar. Mas guarda isso aqui. Põe na gaveta. Guarda esses perfumes, pá. Eu esqueço. Eu esqueço. Cadê o que você me apresentou? Acho que tá na Necessaire. Deixei na Necessaire. É esse? Ah, não, não, não. Não, esse é da Tiffa. É, não tá aqui não. Esse aqui é novo, nunca usei também. Esse aqui. Três celulares, como podemos ver. Entendeu? Precisar de um iPhone. Aí, um é pra trabalhar, outro é pra... Outros negócios, outros negócios, outros negócios. Esse é o novo, né? Eu não liguei. Três celulares. Aí, beleza. Aí tem um pedacinho aqui, né? Óculos, serviço anel, as paradinhas aí. Aqui é outra mesa, né? Que eu ganhei. Essa aqui é automática. Caralho, essa aí cabe lá no meu escritório. Essa aqui é automática. Sobe, desce, só plugar. Aí meu laptop... Opa. Meu laptop. Caralho, essa mesa aí é de onde? Da Cougar, pô. Fechei com o celular. Da Cougar? Já manda no contato que eu quero essa aí, lá pro escritório. Pica, porque eles me deram agora a preta. Porque eu tinha... E a cadeira, a cadeira que pica. Essa aí eu tenho essa preta, só que essa aqui parece maior. Essa é branca. Não sei se é maior. Só que aquela tem LED, né? É, eu não gosto do LED. Então, essa aqui é o padrão. Aí tem USB, fone. Não sei o quê. Olha. Vem cá. Aí aqui é a cama do clafogo. Ali tem uma cozinha também, ó. Na esquerda aí tem uma cozinha. Outra? Três cozinhas. Aí dá pra botar micro-ondas. Eu não coloquei ainda. Micro-ondas e tal. Narguile, pra quando tem as resenhas aqui do quarto. Aí deixei, entendeu? Você acha que só você sabe pintar? Aí eu pintei aí também, pô. Lá em São Paulo, lá na... Que a gente levou no Bidã. Eu nem te conto, que eu fiz a foto. Mas tu pinta como eu pinto? Não. Não, sei louco. Aí aqui também dá pra acender uma lareira, ó. Aqui, ó. Essa aqui tu sabe ligar. Essa eu não sei. Nunca liguei também. Juro por Deus. Tô ficando aqui agora, velho. Não trouxe ninguém aqui. Aqui é bom. Tu tem uma banheira no meio do quarto? No meio do quarto, a banheira. Nunca usei também, ó. Nunca usei. Nem sei se sai água quente. Eu nem sei como ligar a luz aqui, filho. Vem aí, Meikota. Tem luz aí na esquerda, aí o botãozinho azul. É porque nunca precisou ligar a luz. É sempre no escuro, pai. Essa aqui é a cama. Mano, tá entendendo? Eu tô puto. Essa luz aqui, o cara falou que é luz inteligente. Nunca vi na vida. 5h40 da manhã ela liga. Aí eu tenho que fazer o quê? E lá fora eu desligo na chave só essa parte e durmo. Porque ele falou que tem que ser um aplicativo. Eu acho que é da Noruega essa porra. Porra, ele falou que só dá pra mexer pelo aplicativo. Muda o outro, muda tudo. Tá tudo no celular do cara. Ele falou que tem que tirar tudo e botar tudo de novo. Eu não sei fazer isso. O cara vai vir aí. Não, eu tô nem assim. Aí você consegue colocar vermelho e azul? Eu acho que sim. Tá mudando motel de vez aqui. Aí acende essa porra sozinha. Cara, essa aqui parece moto de motel. Não! Eu vou te indicar esse livro aqui pra você comprar depois. O que você está fazendo com a sua vida? Aconselho. Também não sei. O milagre da manhã. Eu só tô descobrindo. Ele fez acordar cedo, né? Tá fazendo acordar cedo. A arte de falar e fazer. Ele só fica com esses livros aí pra quando chegar a visita. Não, que eu tô lendo esse e esse. Já li um pouquinho desse e recomendo ler esse. Contador de história, né? Contador de história. Vem, deixa eu mostrar a parte ali em cima lá. Do pitão. Compar a cura pra ler livro. De manhã, depois do café da manhã. Ele tá aí e ficou vendo. Eu leio umas 5 páginas assim. Pra não ser muito frio. Ah, filho. Tem o tal? Banheiro, filho. Nós temos aqui também um banheiro. Banheiro aqui, ó. Banheiro do homem. Pode ir no câmera. Aí a balancinha. Esse chão dá pra esquentar, né? Aí esse negócio deixa a toalha, deixa quente também. Essa hidro aqui eu nunca usei e nem sei como é que liga. Né? Aí teia. Aí sei lá da minha mulher. Aí chuveiro aqui é meu, da minha mulher ali. Aí a escova dela tá aqui, né? Deixa eu... O que que você tem óleo de neném aqui? Eu tô passando pra minha pele, mano. Tá saindo a acne agora. Basta aí, tá tirando. Viu? Tá aprovado, meu encode? O chuveiro? Cadê o mec? Tá maneiro demais esse chuveiro. Entendeu? Eu nem tô aqui no dinhado. Na hora que eu abri. Eu já tô gelado no meu crânico. Oxe. Poxa. Que negócio sujo, cara. Bora, pai. Tá abaixo, amigo. Bora. Vamos lá pro outro lugar. Ali é o... Caralho, tu tem uma glock... Eu não vi essa glock do... Dourada, do Deadpool. Do Deadpool Pica. Tem que mandar arrumar. E é de verdade? É de gás, né? A gás. Caralho, olha essa glock. Mais forte, hein? Pica. Aperta do lado pra voltar. Mas essa aqui é mais da outra. Essa aqui é mais... Arsoft também? É arsoft. Botei um fusão do lado aqui. Poxa. E essa aqui com o seu sticker? É... Eu ganhei de presente. Botaram o meu sticker aqui. E esse aqui é mais só o chão. Cara, o mais só o chão deu uns 4 mil, bicho. Aí tu... Tu acima o Carabit? É meu. Toma. Carabit acima. Tu consegue fazer o... Não, já tentei. Tentei, pai. Não sei nem como é que segura isso aqui, filho. Porra, tá usando CS, hein? Tá usando CS, pai. Eu não ligo pra esses bagulho aqui. Não sei não, tia. Tu bora. Lá pra cima. Quarto do Pitão. Pitão? É. Chega. Aqui, o cara vai fazer a resenha também. Que não passa som, né? Que isso? Cada um mora ali pra andar, né? É. Aí aqui, ó. Vamos pensar aqui fora. Porque o senhor tá aqui em cima. Liga as luzes aí pra mim, por favor. Meus assistentes. Ligaram o ar da sala. Caramba. Ó. A gente tem uma sinuquinha. Sinuca. Aí aqui aqui é outra churrasqueira. Uma área de churrasco. Terceiro andar da casa, viu? Uma piscina aqui em cima. Rapaz. Aí você vê estrela aqui, né? Aqui é gostosinho. Aqui vê estrela, né? Você já veio nessa piscina de noite? É, sim, já. Mas aqui pode fazer barulho? Que? Dá pra fazer barulho? É que tem mais família, né? A gente tomou duas reclamações já, né? Pai? E quem tá andando na rua? Que ali é de vidro, né? Então, dá pra abrir ali. Se ficar moscando, enfim... Só não olhar que eu não vejo. Ali é o quarto pitão, né? Acho que... Ali tem o quarto pitão. Dá pra ligar, só mostrar de longe, sem detalhes. Acho que ele não vai reclamar, não, né? Pitão, nosso parceiro. Aí é o closet do pitão. Clotizão, ó. Clotizão, ó. Clotizão, ó. Pra quem não sabe, o pitão que mora com o Lincoln é profissional. Jogador de poker. Por isso que o Lincoln tá começando a jogar bem. Tanta aula que tá recebendo, ó. Pitão é pica. Tem várias roupas aqui. Ele é dono do... Vou dar até um salve aqui, ó. Pro pitão. Dono do samba poker team, ó. Esqueça. Galera que gosta de poker. Segue lá que os homens dão dica. Ensina a jogar. Galera que quer aprender, né? A jogar poker. Meio que começa a ajudar. Dá umas aulinhas. E tem uns caras pro lá. Então eu acho que é top 2, top 3 do Brasil, pô. Pica. Aqui nós temos o quarto pitão. Pitão, a gente vai invadir aqui só um pouquinho. Só pra ver. Só pra mostrar pra galera. É, John Cribbs. Tá pouco. Hoje o pitão ganha dinheiro. Não vamos mexer em nada. Ali eu já tô vendo. Tá lá na fila. De longe. Ó a confirmação. Oxe. Tá lá na fila ali, ó. A caixa genérica. No quarto ali tem sauna ali também. Ó o Luiz Inteligente aí, ó. Tem sauna ali. Luiz Inteligente dando de novo. Eu não quero mostrar sauna. Eu não quero mostrar muito, né? Perfeito, então. Pitão tá com a parceira. Falando assim. Pitão, gente boa. Está link. Está tendo. Estar link. O motor comprou dois. Aí tem uma sauna aqui, lá dentro. Tem uma sauna. Ah, porque ele foi jogando poker e não pode piscar energia. É. Aí vai segurar. Aí está a link e o... No break. Se ele tiver campeonato. O Gustavo chegou a parar. Isso aqui é uma sauna e um chuveiro? É, o chuveiro e a sauna, hein? Caralho. Então ele pode fazer uma sauna no quarto? No quarto. Antes de dormir. Pô, faz uma sauninha. Faz a sauna, ó. Gosto e dorme. Acabou. Brabo demais. Rapaz, gostei da casa do Nicolau. O que vocês estão achando, galera, que tá assistindo esse vídeo maravilhoso? Fala pra mim. John Cribs, primeira edição. Como que vocês estão achando assim? Ah, e vai sair um elevador e vai ficar pronto ainda, viu? Qual elevador? É que dá pra ver por fora, né? O elevador vai... É da garagem, aí na sala, aí no meu e aqui, né? Para no seu quarto. É, por exemplo, o Pitão tá com gente na sala, tá com a galera. Eu não quero aparecer? Me pega o elevador saindo do quarto. Entendeu? Então você chega na garagem e sobe direto pro quarto. Aí não precisa aparecer. Tô entendendo. Por isso você falou que ninguém vai subir pela escada. Porque vai subir pelo elevador. Me esqueça, filho. Tô entendendo, tô entendendo. Vocês entenderam, né? Só a mulher dele vai subir pela escada. A oficial, a 01. Gostei da casa. Top demais. Vem acompanhando aqui, Marco. Por favor. Nossa primeira edição de MTV. É, quer dizer, John Cripps. Olha. Por favor. 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 Valeu. Obrigado. Quando era que o senhor assistiu a um programa que eles abriu a geladeira dos outros. É muito sem respeito. Mas na gringa eles estão sabendo ver. Abre seu geladeira, por favor. Só pra gente ter esse padrão aqui do nosso canal também. Que a gente brinda gringa. Só pra ver. Qual a modernização da geladeira? É. Tem. Mas tá aqui. Olha. Quando eu fiquei com grana. Morando sozinho. Eu sempre tive uma geladeira que eu colocava sempre organizada. Porque os caras marcavam pela cara dos gringos. Era tudo bonitinho. Eu não acreditava naquela porra. Aí eu falei. Pô. Vou começar a fazer essa loucura aqui agora na live. Bora. Dieta. O homem está no foco. Pega. Essa parte aqui, olha. Isabel separa pra mim. Deixa até o adesivo meu aqui. Essa parte é minha. Aí ela deixa aí embaixo aqui. Fruta. Essas paradas pra comer depois da refeição. Salada. A parte de cima aqui é mais do pitão, né? Que tem as refeições dele. Aí deixa separadinho. As frutas, salada, arroz, manzana e tal. Então é isso, Nicolau. Obrigado por recepcionar a gente. Agradeço por estar aqui. Tamo junto, tropa. Abra a porta pra gente poder voltar de novo. Por favor. Nesse quadro maravilhoso. E chat. Um vídeo. Live a land. A gente já tá aqui na Coreia. Isso. Só tá vendo aqui. É tour. Entendeu? Eu quero saber com vocês qual parte de destino que a gente vai. Qual a próxima casa. Para comer. Muito obrigado, Nicolau, por visitar. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, tropa. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Fecha a porta na cara, porra. Caralho, Vidion. Vidion Vlogs Fora de Contextos está autorizado para usar minha imagem, meus clipes e vídeos para postar no YouTube. Alô, YouTube, TikTok, Twitch, tudo. Libera um homem aí. Faz a boa. Pode usar. Vidion Vlogs Fora de Contextos salva muita gente que às vezes não vê a live. Tá autorizado aí.